Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, hoje é aqui ó, primeira voltinha com o azulão gozagão. Família, já gravei o vídeo pra vocês, quem gostar deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tem o sininho. Olha a hora do passarinho aí ó, primeira vez família que ele viu o azul ali ó, e olha a hora que tá o passarinho. Então família, deixa aqui like que vale a pena viu, esse aqui é diferente. Bom família, cheguei aqui no mato ó, tem um casal aqui ó, o azul com a fêmea. Bora ver se ele já vinha perto né, o gozagão já viu já ó, como ele tá esfemeado. Do nada família, cheguei aqui já tava aqui chamando já o casalzinho. Tentar mostrar, é um azul com a fêmea. Ó, desceu lá pra baixo ó, o gozagão viu, vocês viram? Ele cantou na hora família, quando viu o azul. Olha, desceu lá pra baixo. Ó pra aí família, só foi ele ver o azul ó, como ele ficou. Rapaz, isso aqui é diferente viu, primeira vez que eu vim aqui pra serra ó. O azul tá frio família, bora ver se ele vai voltar né. Aí ó, chamou lá embaixo. Chegou ali pra um xexéu, brabo. Ó família, se femeando pro xexéu, pia. O jeito dele. Aqui gosta de fêmea viu. Voou xexéu, quer ver ele cantar? Aí ó, que eu falei. Romilha, esse aqui é diferente. Ó pra aí. Ele viu o azul rapaz. Abriu ordem. Bom família, o azul voltou ó. Olha ele cantando ali em cima. E o gonzagão tá aqui cantando também ó. Aí ó. Tá cantando na cara do azul família. Não sei se eu vou mostrar, ele tá ali ó. Quando ele tá aqui em cima, esse pontinho ó. Ele tá distante, não dá pra ver direito. Aí ó. Gonzagão cantando na cara dele família. Aí família ó. Pra onde veio o azul ali ó. Tá ali do outro lado. Ó. Gonzagão cantando de cara. Primeira vez que ele viu um solto. Olha onde ele tá ali ó. Primeira vez veio logo um azul família. E aí tá fogoso viu. Cantando de cara ali ó. Passarinha diferente. Ó o jeito dele ó. Ó. Cantou. O azul respondeu. Porque a gente tá cantando baixo. Aí família ó. O gonzagão cantando aqui ó. O azul voa pra ali de novo. Mas tem medo de passar ali não viu. Ó o azul voltou. Aí família. Cantando forte na cara do azul. E ele veio sozinho assim fêmea. Correndo essa ventaninha. Quando o azul tá ali ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tá escondido ali pra ver direito. Aí ó. Cantou baixinho. Agora o gonzagão é diferente viu. Já tá aumentando o canto aqui ó. E é porque foi tomar banho. Ó. Ele cochindo. Canta gostadão vai. Ele botou pra coxer agora família. E o azul tá ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Onde ele tá ali ó. Ó. Meio tá frio. E o gonzagão tá aqui ó. Aí família ó. Pra onde veio o azul. E ó o passarinho cantando na cara do azul aí ó. 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 Quem canta de cara é ele ó. Ó. O azul cantou agora. Isso gonzagão. Aí família. É um em cima da outra. E o azul tá ali ó. Naquele pontinho de novo. Ele tá frio. Gonzagão. Que é legal. É cantando e fogoso família. Dois atrás de briga. Ó o azul ali ó. 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 Ó o livro aí ó ó. Ó ó. Ó. Olha o jeito de gozadão Olha a fominha Tá doido pra brigar Esse gozadão é diferente Primeira voltinha aqui Que ele vê o solto Olha ele cantando Aí o solto voou Bora ver se agora o bicho aumenta o canto Ele vai comer ali É fominha, vocês viram aí Primeira voltinha de gozadão Tá aqui ó, cantando mal azul Mas só que o azul não desce de jeito nenhum Aí fominha, quem gostou, deixa aqui like Comenta, compartilha Se inscreve no canal e tem o sininho E ele tá ali ó Aí ó Cantando a cara do azul Valeu